Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra. Oi gente, aqui é a Bia. E estamos aqui no canal 3 dos com mais 5 minutos de guerras. E hoje, para quem estava sentindo falta da Bia no canal, a ela aí voltou para falar de que jogo, Bia? Do Rino Hero. É, isso daí. Então, este jogo aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou deixar a caixinha aqui. Então, a gente tem estas cartinhas aqui. Quem amassou estas cartas aqui, Bia? Não sei. Será que vem assim? É. Acho que sim. Acho que vem assim, então está certo. Tá? E aí, a gente tem aqui, ó. A gente tem o Rino Hero. Mostra para eles lá, Bia. Mas é que o Rino Hero, não sei se está aqui. Pronto. Aí, ó. A gente tem esta cartinha aqui, ó. Que ela é uma cartinha que ela pode começar de duas formas. Vamos começar no mais fácil? Vamos. Então, ó. Ela tem umas coisinhas aqui. Vou pedir para a Dudinha, que está com a câmera, mostrar aqui para nós. Está vendo? Tem umas marquinhas aqui, ó. E a gente vai começar colocando aqui assim, né? Então, na sua vez, você vai usar uma destas cartas aqui. Tá? Pega uma qualquer aí, só para a gente fazer aqui, ó. Então, ó. Está vendo? A gente vai pegar uma cartinha dessas. Vai colocar aqui, ó. As paredinhas na posição. Né? Ó. E vai colocar essa daqui, ó. Essa daqui é uma cartinha que não tem nada especial. E aí, o próximo jogador vai ter que colocar, ó. E aí, as cartinhas, elas podem ter alguns efeitos especiais, ó. Vai lá, Bia. Coloca essa daqui para a gente explicar. É, eu tenho que passar as cartinhas. Ah, é. Primeiro coloca lá, ó. Então, ela vai colocar ali na posição, né? Dá uma apertada nesse negócio aí. Tá? E aí, coloca a cartinha por cima, né? E essa cartinha que tem ali o Rino Hero, você vai colocar ele ali, ó. Certo? Vou virar para lá, ó. Para ficar virado para o vídeo bonitinho. Tá? Esse daqui, ó. Se você joga, você pode jogar mais um telhado, né? E esse daqui, ó. Você faz pular a vez do próximo, né? Ah, não. Esse daqui, deixa eu... Ah, esse aqui, acho que você faz alguém comprar uma carta, né? Isso. Deixa eu ver aqui no manual. Eita, já esqueci tudo. Aqui, tá explicando o jogo, já esqueci tudo. Ó, é. Esse aqui, você pode botar um outro telhado por cima, ó. Tanto que esse aqui não tem a marquinha, ó. Tá? E esse aqui, você faz alguém, faz o próximo jogador, é, comprar uma carta, né? Essa aqui, você pula ao turno. Então, tem essas cartinhas especiais, né? Tem essa daqui também, ó, que inverte a vez, né? Que é essa voltinha aqui, tá? E assim vai, até que um jogador acabe as cartas, né? Ou que vá, é, é... Mas papai, eu acho que deve ter ficado a dúvida. Aí a gente pula a nossa vez ou a... Pula a vez do próximo jogador. Isso aí, ó. Ó, aí vai colocando aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui o máximo que a gente conseguir. Aham. Ó, coloca o próximo ali. Deixa eu ir difícil. Eita! E caiu. Então é isso. Esse é o jogo que eu já vi que as pessoas torcem mais, que estão assistindo, torcem mais contra. Porque todo mundo fica querendo que o negócio caia toda hora. É. Não importa quem ele tá torcendo, né? E aí, nesse momento, quando se derrubar desse jeito, né, vai ganhar quem tiver menos cartas, né? Ou quando alguém acabar as cartas. Certo? Aham. Ó, vamos tentar montar mais um pouquinho aqui, ó. Mota aqui. Bota esse aqui. Ó, com cuidado, hein, Bia? Com cuidado. Que coisa desastrada. Às vezes a graça é simplesmente ficar montando aqui, né? Coloca ali, ó. Como é que dá pra ficar bem grande isso aqui, ó. Vale ressaltar, esse jogo foi lançado aqui no Brasil pela Conclave. Olha, um aqui que é mais diferente, ó. Pela Conclave. E junto com o Crop Rotation, que ganhou o melhor jogo infantil nacional, esse daqui também ganhou o melhor jogo infantil no último prêmio Ludopidia. Então, é um jogo aí super recomendado, muito divertido. Bem criativo. Bem criativo. Bem criativo. E aí, Bia, será que a gente vai conseguir agora aqui? Meu Deus. Você coloca ele agora. Eita, eita. Ah, aqui, ó. Esse aqui é com coisinha, ó. Mostra aqui, ó. Mostra pertinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que chegar um pouquinho pra lá pra gente conseguir botar esse aqui. Eita. Papai, você coloca o rino? Aí, quando aparece o rino ali, ó, você tem que tirar ele aqui de baixo, ó. Meus dedinhos não são nada sutis, né? Coloca ele aqui de novo. Isso. Ó. Ó, quando bota esse de duas vezes aqui, ó. Você coloca um por cima, o que faz ficar meio escorregativo, como você gosta de dizer, né, Bia? Escorregativo. Vai lá, vai lá. Eita. Olha lá, o outro com o rino rino. Vamos colocando. Nossa, tá ficando grande, hein? Meu Deus. Tá ficando grande. Eita. Papai, cuidado, não. Não. Eita. É isso aí, galera. Então, dá tchau lá, Bia. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E não, não, deixe de curtir aí o rino rino jogaço que a Conclave trouxe aí pro Brasil. Muito legal e divertido, né? É, bom pra jogar, cair, fazer festa. Jogar em família, né? É isso aí. Dá tchau. 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 Tchau, tchau.